E aí galera, tudo certo? Então, eu voltei aqui pro Tales Indica 4, o quadro semanal onde eu indico pra vocês um filme, uma série e um álbum musical. Então, vamos começar. Como eu fiz a enquete lá no meu Instagram? Me segue lá pra você participar das enquetes e pra gente decidir o que a gente vai ter de conteúdo aqui no canal. Como eu fiz a enquete lá, eu perguntei que gênero de filme vocês queriam essa semana. E a maior quantidade de resposta foi romance. Ficou bem acirrado assim com o terror, né? Acho que teve uma diferença de dois votos. Pois bem, como na semana passada eu fiz de romance também o filme, né? Eu resolvi trazer um filme de romance um pouquinho diferente dessa vez. O nome do filme é Alex Strangelove, foi lançado em 2018 pela Netflix. E mistura um pouco de comédia, romance e drama. Na sinopse, nós temos um garoto que chama Alex Strulove. Ele é um aluno muito inteligente que tá no ensino médio, né? E ele tem todos os planos, assim, do futuro dele. Só que antes dele ir pra faculdade, ele quer alcançar mais um ponto da adolescência dele. Que é perder a virgindade com a namorada, Claire. Tudo tá indo bem até que alguém aparece na vida dele. E esse alguém é o Elliot. Quando o Elliot aparece, o Alex vai pra uma outra jornada na vida dele. E essa é a sinopse. A série dessa semana é The Rain, lançada em 2018, que está disponível na Netflix. Essa série tem três temporadas e a última foi lançada agora, quinta-feira. Então, é uma série bem curta, sim, em comparação às outras, né? Mas ela é muito legal. E eu vou te contar porquê. A sinopse é mais ou menos assim. A história da série acompanha a vida de Rasmus e da Simone, que moram na Escandinávia. Só que ocorreu um problema. O vírus se espalhou por todo o país. E esse vírus é transmitido pela chuva. Por isso o nome da série The Rain. E todo mundo que é exposto a esse vírus morre, né? No caso. Por causa disso, a Simone e o Rasmus começam a morar num bunker, sozinhos. E depois de seis anos, eles são encontrados por sobreviventes. E aí vai começar uma jornada deles pra encontrar o pai deles. Porque o pai deles pode ter respostas sobre o que tá acontecendo lá, com esse vírus. E ele também pode ter a cura. O álbum dessa semana é Motion, do Calvin Harris. E foi lançado em 2014. Esse álbum é de música eletrônica, né? Tem um hit desse álbum que vocês provavelmente conhecem. Um não, né? Esse álbum tem muita música, assim, que ficou popular, né? Mas a que mais se destaca é Summer. Que tem mais de um bilhão e trezentos milhões de visualizações no YouTube. O álbum fez tanto sucesso que teve sete singles. E foi trabalhado de 2013 até 2015. Eu, pessoalmente, gosto de quase todas as músicas desse álbum. Mas, principalmente, Summer, Blame, Outside, Under Control e Ecstasy. O álbum tem muitas participações especiais, né? Por ser de música eletrônica. Então, a gente pode destacar aqui John Neumann, Ellie Goulding, Big Sim, Alesso e muitos outros. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das indicações dessa semana. Não esquece de me seguir lá no Instagram para vocês responderem as enquetes. Para a gente desenvolver os próximos conteúdos do canal. Eu vou deixar todos os trailers aqui em... Trailers, né? E links aqui embaixo na descrição. Você pode ir lá, conferir, clicar. E não esquece de deixar o like, de comentar. É muito importante para mim você fazer isso. E não esquenta que logo, logo no canal a gente vai ter outros vídeos além dos desse quadro. Antes de você ir embora ou clicar nos links aqui embaixo, você também pode assistir os outros vídeos dessa série, que eu vou deixar aqui no canto. Você pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo. É isso. Tchau.